O fio do poste arrebentou, foi no domingo. A Enel até foi consertar, mas não fez o serviço direito. Não tem a ligação completa, né? Veja só, tem uma aqui, outra tá ligada e essa terceira também está desligada. Além de estar sem energia, a casa desse senhor agora também está sem água. Queimou a bomba, tá trocando, põe uma novinha, seiscentos. No setor sul, o dono desta fábrica de salgados perdeu muita mercadoria e provavelmente não será ressarcido por isso. A Enel só repõe danos com aparelhos queimados. Olha aí como é que eu tô fazendo. No escuro assim, ó, um por um. Neste pet shop, as vacinas já não servem mais. E banho e tosa foram cancelados nesta segunda-feira. Nós tivemos o prejuízo aí de dois mil e quinhentos reais em vacinas, umas cem doses que estavam estocados. E o prejuízo de agendamentos de pets no valor dos dois mil reais, valor diário aí. Toda esta galeria aqui no setor Bueno também está sem luz desde sábado, pouco depois daquela chuva da madrugada. No domingo, a energia ameaçou voltar, deu uns picos de energia, o que provocou, inclusive, um curto circuito aqui, ó, nessa fiação. Quando a dona da loja chegou, isso aqui estava pegando fogo. Por muito pouco, ela não perdeu tudo que está aqui dentro. O primeiro passo que a gente veio em mente foi desligar os disjuntores, pegar o extintor de incêndio, apagar, mas a gente ficou muito preocupado que tem... Aqui na loja tem muito material inflamável, né? Acetona, desodorante, spray de cabelo, álcool, muito álcool. Então a gente ficou assim, desorientado. A gente está muito preocupado, quem que vai arcar com o nosso prejuízo, que a gente ainda não sabe o que que realmente queimou, né? Ar-condicionado, computador, todo o nosso maquinário. Então a gente está muito preocupado, né? Um eletricista constatou que a corrente está chegando numa voltagem maior do que 220 volts. Uma fase não tem energia, tá vendo? Não tem. A outra fase está chegando acima, que está dando 303, não pode dar 303. Essa outra também não tem. Tá vendo? E se eu ligar uma fase com a outra, ó, vai dar 308, deu 308. Se eu ligar uma fase com a outra, dá 355 também. Então não está chegando energia no relógio. Algumas lojas estão fechadas, outros lojistas estão trabalhando o mesmo no escuro. A expectativa era de conserto até uma da tarde, mas mudou. Sem ter como trabalhar, a dona da lanchonete deixou um recado revoltado na porta. A gente compreende que problemas ocorrem em qualquer local, mas nós estamos tentando falar com a Enel desde a hora que a gente soube do problema. Domingo bem cedo e nenhuma resposta. Então não foi fácil falar com eles, na verdade nós nem conseguimos. É sempre uma máquina que atende e prometeram que ia ser resolvido até ontem. Quem fiscaliza a atuação da Enel é a AGR, que repassa tudo para a Aneel, a agência nacional. De sexta a domingo, eles receberam 452 denúncias. Pouco, perto do tanto de estragos. O PROCON registrou em 2020 1.676 reclamações contra a Enel. Este ano, já são 1.134. Quem quer reembolso por aparelhos queimados, precisa preencher um formulário que está disponível no site. É burocrático, mas pior é o prejuízo que não pode ser contabilizado. O prejuízo à vida. A criança precisa do aparelho, só tem 15%, mais de 24 horas sem energia, certo? Aqui a criança na cama. E a bateria acabando. A Enel diz que todos os esforços estão sendo empenhados para resolver os problemas. Até hoje, no começo da manhã, a gente já havia estabelecido mais de 85% dos clientes que tiveram impacto no final de semana. E a gente vai continuar com essa estrutura mobilizada, com mais de mil equipes, no tempo que for necessário para poder colocar a situação do atendimento emergencial em uma normalidade.